Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A versão oficial da época, apresentada pelos militares, foi de que Herzog teria se enforcado com um cinto. Mas testemunhos de presos no local apontaram que ele foi assassinado sob tortura. Versão confirmada pelo fotógrafo Silvaldo Leung, que registrou a imagem de Vlado Enforcado. E afirmou que a cena do suicídio foi forjada. O crime aconteceu durante o governo do general Ernesto Geisel. Absolutamente sério, estarrecedor. Eu acho que traz um novo entendimento sobre esse período. E aumenta a necessidade de a gente conhecer o que aconteceu. E fazer essa autocrítica e, mais uma vez, a gente tem que questionar essa lei da amnistia que foi imposta aqui no Brasil, que é ridícula, que é absurda, que não deixa a gente conhecer essa história. O memorando elaborado pelo então diretor da CIA, William Egon Colby, relata o encontro entre o presidente Ernesto Geisel, o chefe do Serviço Nacional de Informações, João Figueiredo, e dois generais do Centro de Inteligência do Exército. O documento afirma que Geisel diz a Figueiredo que a política deveria continuar, mas deveria tomar cuidado para assegurar que apenas os subversivos perigosos fossem executados. A ameaça de privatização da Eletrobras foi tema de debate no Rio de Janeiro. A possibilidade de o país abrir mão do controle de área tão estratégica como a energia causa indignação. É completamente descabido querer jogar isso para a iniciativa privada. A lógica do lucro pelo lucro não funciona para uma empresa estratégica, para um setor estratégico como é o setor elétrico brasileiro. Os primeiros prejudicados serão os trabalhadores da Eletrobras, mas todo o povo brasileiro pode sofrer as consequências. Hoje a gente vende energia barata e limpa para a sociedade. Uma energia que custa 40 reais o megawatt hora e que o governo quer privatizar a Eletrobras e que isso vai para o mercado livre há 200. Quem pagará essa conta? Certamente será o povo. A pesquisa também mostra que o ex-presidente Lula mantém a preferência da maioria dos eleitores brasileiros. Na pesquisa estimulada, Lula tem 32,4%. Jair Bolsonaro tem 16,7%. Marina Silva, 7,6%. Ciro Gomes aparece com 5,4%. E Geraldo Alckmin com 4%. A pesquisa sobre um possível segundo turno não deixa qualquer dúvida sobre a força que o presidente Lula tem. Ele vence em todos os cenários. Para 25,6% dos brasileiros, Lula é o único candidato em que votariam. 40,8% acreditam que Lula disputará as eleições. Quando perguntado para os eleitores se eles acreditam que a justiça brasileira age de forma igual para todos, o número não deixa dúvidas. 90,3% não acreditam. Essas e outras notícias você confere no nosso site.